Olá meus amigos, agora eu estou aqui com outra bujiganga, é o Dorflex Ice Hot Spray. Para que serve isso aqui meu amigo? Olha, dores musculares, contusões, câimbras e torcicolos. Contém 118 ml, é um aerosol e ele seca rapidamente. Ele é muito bom, ele é ótimo, eu uso ele quando, na verdade, eu estou com os músculos bastante exaustos após uma corrida, após jogar um futebolzinho. Mas vamos ao que interessa, aqui olha, ele diz o frio que alivia, o calor que relaxa. Indicações, o Dorflex é indicado para contusões, traumas, dores musculares, câimbras, torcicolos e processos dolorosos e inflamatórios em geral. O produto em contato com a pele provocará o resfriamento do local, com posterior aquecimento e consequente diminuição da dor. Instruções de uso, uvelize a área afetada com a quantidade desejada do produto. O produto seca rapidamente, sozinho, sem a necessidade de massagear. Advertências, usem adultos e crianças acima de 12 anos. Para uso em crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, procure um médico. Somente para uso externo, viu pessoal, só uso externo. Use somente como recomendado. Leia e siga as instruções e advertências desta embalagem. Ele vai dizer aqui, ó. Raro caso de queimaduras graves foram reportadas com produtos deste tipo. Não aplique faixas de maneira muito apertada ou compressas quentes, tais como bolsa de água quente ou adesivos com medicamentos na área de aplicação do produto. Evite contato com os olhos e membranas, mucosas. Não aplique sobre a pele irritada, sensível ou machucada. O que nós temos mais aqui? Não pulverize no rosto, né gente? Por favor, evite inalar os vapores de aerosol. Ele vai dizer aqui para interromper o uso no caso. Aqui, ó. Ocorro uma piora de sintomas, aparece irritação e remelidão. Os sintomas presidirem por mais de 7 dias ou desaparecerem e voltarem em alguns dias. Apareçam sinais de danos na pele, tais como dor, inchaça ou queimação onde o produto foi aplicado. Caso esteja grávida ou amamentando, procure um médico antes de usar. Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão ocidental, procure um médico. Precauções, repita se necessário, mas não mais que 3 a 4 vezes ao dia. É inflamável, não utilize perto do calor, fogo ou enquanto estiver fumando. Evite armazenar por longo tempo em temperatura superior a 40 Gc. Não perfure ou incinere com o teúdo sob pressão. Não armazene em temperatura superior a 49 Gc. Mantenha longe de chamas ou fogo. Então, esse aqui, o DoFlex. Ice Hot Spray. Os ingredientes deles são Glicerina, Propilenoglicol, Álcool, Água e Mentol. Eu recomendo. Se você gostou, dê um like aí e se inscreva no meu canal.